A segunda forma de Jesus curar meus amados irmãos é a fé minha Aleluia, eu creio que Deus pode curar a minha pessoa Eu creio que Deus pode fazer um milagre em mim Aleluia, eu lembro a Bíblia de Júlio de Mateus capítulo 9 E peço, tempo 21, fala da mulher dos fundos de sangue Ela tinha tanta fé que abençoe suas palavras se tão somente eu tocar Nas suas vestes serei curada e ela foi, ela rompeu a multidão E tocou nas vestes de Jesus e foi curada Ela creio, ela teve fé em Cristo, em verdade foi embora Porque ela creio e não duvidou Aleluia, e não é a terceira forma de Jesus curar A terceira forma de Jesus curar é a unção de Deus na vida do profeta É a unção de Deus na vida do profeta A Bíblia diz em Atos, Apóstolos capítulo 5, verso de 1,15 E o verso de 1,16 diz a Bíblia que Pedro era tão cheio da unção de Deus E as pessoas colocavam os infernos no caminho E a soma de Pedro alcançava o paralítico Alcançava o nervoso Alcançava aquele e aquela que estavam dominada Meus irmãos, os irmãos, os irmãos, a Bíblia retirada As infernos caíram, o que era isso, o pecador? Era soma de Pedro? Não, era o som de Deus na vida de Pedro Era glória em Deus na vida de Pedro Aleluia, aleluia, aleluia Mas no sexto que nós temos Não tem nenhuma dessas formas E Jesus operou milagre na vida daquele paralítico Não, pregador, não tinha, não tinha Naquele dia, simplesmente Jesus resolveu a mudar a situação daquele paralítico Jesus resolveu trabalhar na vida daquele louço Jesus resolveu trabalhar na vida daquele moço E escravalei Jesus Vem bem com o outro mundo que padecia Sofrendo o enlado Tanto a prova que ele passou Jesus resolveu trabalhar na vida daquele moço Aleluia E quando ele resolveu trabalhar O inferno pode se levantar O dia pode se levantar Pode se levantar Mas tem uma coisa Obrigada